Música Alô amigas e amigos da TV Taperá, você que nos acompanha através do Facebook Jornal Taperá, Instagram, arroba Jornal Taperá e através do Youtube TV Taperá. Hoje eu quero ter uma conversa muito séria com vocês, porque nós vamos precisar do seu compartilhamento, da sua divulgação desse alerta de hoje. Hoje, dia 10 de junho, a situação da Covid está se agravando. Não interessa se é a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda, não interessa que onda que for. O importante é a gente passar para vocês que a situação está muito grave. Os dois hospitais daqui do município de Salto, o Hospital Municipal Nossa Senhora do Monte Serra e também o Hospital Privado da Unimed, são dois hospitais que estão totalmente com os leitos ocupados, tanto em enfermaria, como na unidade de terapia intensiva. Não há lugar para ninguém e tem pacientes esperando vaga. Tanto é que os dois hospitais estão modificando o seu espaço físico, ampliando o seu espaço físico para poder acomodar os casos de internações. O caso, a situação é grave e é por isso que eu quero dar esse alerta a vocês. É muito importante, independente da vacinação, do ritmo da vacinação, o que nós precisamos é fazer com que a população use máscara, lave sempre as mãos. Quando há necessidade, use o álcool gel, se não tem local para lavar as mãos. E evitem sair de casa sem grande necessidade. Nós temos que retornar no início da nossa pandemia, quando a situação não era nenhum terço do que é hoje, a gente praticamente se isolou, se fechou, né? E hoje nós precisamos fazer com que aquele cuidado seja redobrado. Por quê? Porque a situação piorou muito. É essa gravidade que eu gostaria de levar a vocês. Só para vocês terem uma ideia em termos de número, né? Salto, que tem uma população de 120 mil habitantes, município que há transmitido esse programa, nós temos, até esta data, 9.427 casos confirmados e 264 mortes. Isso dá um percentual de 2,8%. Vamos pegar a vizinha Itú. Itú que tem mais ou menos 176 mil habitantes, tem 15.388 casos e 369 mortes, dando um percentual semelhante de 2,4%. Peguemos a vizinha Porto Feliz. Porto Feliz é uma cidade de 53 mil habitantes, mais ou menos, que teve 7.760 casos confirmados e 99 óbitos. O percentual de óbitos lá foi praticamente metade, 1,3%. Só lembrando que Porto Feliz foi a cidade que instituiu o tratamento precoce. Não estou aqui discutindo se o tratamento precoce tem evidência científica de ter um efeito positivo ou não. A única coisa que eu estou mostrando é a constatação numérica. Não estou aqui discutindo a parte científica, se está comprovada ou não, mas numericamente mostra uma certa validade essa comprovação. Mas independente de números, o alerta de hoje, do nosso programa, é fazer com que a população colabore usando máscara, evitando aglomeração, promovendo o isolamento individual. Usem álcool gel em locais que não tem onde lavar as mãos, mas só saiam realmente com extrema necessidade. Porque a situação realmente está muito preocupante, sem, com aquele cuidado, sem interesse nenhum de causar pânico na população, mas sim um alerta. Você jovem tem que ter consciência que esse micróbio está solto e você acha que você não pode pegar, pega sim. Quem já foi vacinado, pega também. E quem já teve Covid, pode pegar e pega pior ainda. Então, o que nós temos que fazer é nos precaver. Por quê? Porque os hospitais não têm mais leitos para as internações. E nós temos que promover esse recuo das aglomerações, promover o isolamento, justamente para nós darmos tempo de diminuir esse índice de internações de 100%. Quer dizer, é muito mais que 100% porque tem gente esperando vaga na UTI e tem aumento do espaço físico nesses dois hospitais para colocarem pacientes que necessitam de ventilação mecânica. Então, gente, eu quero que vocês pensem bem antes de sair de casa. Eu quero que vocês orientem os seus familiares. O que a gente vê aqui com a chegada do inverno, muitos casos de resfriado, muitos casos de asma, bronquite, aumenta. Mas, se a gente mantiver o isolamento como nós fizemos no inverno passado, nós vamos atenuar muito, muito, muito o agravamento. E outra coisa, vamos torcer para que a vacina siga num ritmo cada vez mais rápido, de uma forma a vacinação ser mais rápida, para que a gente possa atingir o maior percentual da população imunizada. Mas, lembrando mais uma vez, não é que com a vacina você está 100% protegido. Não, nós temos que vacinar porque é a única forma de a gente tentar bloquear a disseminação dessa situação tão grave, tão perigosa, para que o nosso sistema de saúde não entre num colapso maior. Porque, com certeza, eu posso dizer hoje que nós estamos com um colapso na área da saúde, tomara que esse período corra mais rápido, para que a gente possa retornar à normalidade das internações. Então, compartilhe esse programa, atentem todos os seus familiares, né? Por quê? Porque, certamente, não vai adiantar falar para a população conscientizar, porque, infelizmente, uma boa parte da população nunca vai se conscientizar. Esta é a grande verdade e a gente tem a consciência disso. Mas, quanto maior o número de pessoas puderem divulgar essa situação e fazer com que o uso de máscara, usar álcool gel, isolamento e distanciamento são importantes, quem sabe a gente possa sensibilizar essas pessoas que, até agora, não levaram a sério todas essas medidas de precaução. Por hoje é só, compartilhe o nosso programa e cuidado com todos os nossos familiares. Até o nosso próximo programa.